O Ministério da Economia vai contar com um escritório de representação em Washington, capital dos Estados Unidos. A criação do órgão foi regulamentada em um decreto do presidente Jair Bolsonaro. A representação vai funcionar junto à Embaixada do Brasil na capital americana. Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, o escritório vai promover oportunidades de negócios que gerem emprego e renda ao Brasil.